Sabe aquele queijo mineiro lá da Canastra ou mesmo o mel silvestre que normalmente são vendidos em feiras? Pois é, esses produtos artesanais podem chegar a supermercados de todo o Brasil graças ao Siluarte, que já certificou 120 produtores artesanais e 160 produtos desde 2019. Por meio dessa certificação, os fabricantes podem comercializar queijos embutidos, mel e peixes fora do estado de origem, o que ajuda no desenvolvimento do setor. O mineiro Nonato Santa Rita nasceu e cresceu nessa fazenda no interior de Minas. Ele produz queijo artesanal, uma tradição na família e na região. O negócio cresceu, mas por ser de origem animal, o produto não podia ser vendido para outros estados. Em 2019, o governo federal atendeu o pedido de milhares de produtores rurais, como o seu Nonato, e eliminou mais essa barreira burocrática com a regulamentação do Siluarte. O Siluarte, para mim, ele é fundamental. Ele permite que eu comercialize o meu queijo em todo o território nacional e, além disso, me dá visibilidade e agrega valor ao meu queijo. É considerado artesanal de origem animal um produto individualizado, genuíno, resultante de técnicas manuais e que mantenha características tradicionais, culturais ou regionais, como queijos, embutidos, pescados e mel. Nós queremos manter o homem no campo, desde que ele tenha uma atividade produtiva que o possibilite se ficar no campo. Para ganhar o Siluarte, é preciso mostrar boas práticas agropecuárias e sanitárias nas inspeções estaduais e federais. A pandemia atrasou todo o processo, mas 120 fabricantes já receberam o certificado para mais de 160 produtos artesanais. Segundo o Ministério da Agricultura, o Siluarte pretende alavancar o setor ao apoiar o homem do campo e garantir qualidade e segurança para o consumidor. A nossa expectativa em relação ao Siluarte é que a gente consiga ampliar isso para ter maior reconhecimento dos trabalhos dos produtores, que eles sejam protagonistas nesse processo.